Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra testar com vocês algumas novidades que chegaram por aqui Tem algumas coisas que eu já tenho o meu feedback que eu vou contando pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo Gente, esses produtos como eu falei, algumas coisas eu já andei testando por aqui Vai ser tipo a segunda vez que eu vou usar a base, vai ser uma mini resenha já, porque eu já tô usando ela há uns dois meses Mas assim, tem bastante coisa legal, tá? Vou começar com a hidratação da minha pele Olha esse produto aqui, gente, é da J.Lo Beauty, que é da marca da Jennifer Lopes Um luxo, ele é um creme facial bem consistente, eu acho que aí dá pra ver, olha Porque ele é muito, muito consistente E agora, pro inverno, ele é ótimo Eu não sabia que ela tinha marca de skincare Na verdade, eu não sabia Eu recebi esses produtos lá nas minhas coisinhas gringas, que eu já mostrei aqui pra vocês, né Aqueles recebidos da Boxy Charm com a Ipsy Bag E aí eles sempre mandam marcas, assim, meio... várias marcas, né Eu ia falar desconhecidas, mas assim, às vezes é desconhecida pra gente, né Pra eles, pode ser que seja lá nos Estados Unidos, pode ser que seja um negócio super famoso Mas eu de verdade não conhecia, então fiquei feliz em ter recebido O cheiro é super bom E a embalagem, gente, é um luxo à parte, gente Porque é muito pesado, é um quadradão de acrílico E eu fiquei bem feliz de ter recebido, ele é ótimo pro inverno Não é assim tão fácil de achar Esses produtos importados, que eu sempre mostro pra vocês Vocês podem encomendar com a Rosalima Shop Às vezes vocês podem dar um print no vídeo Ou mandar mesmo um nome pra ela Que daí ela passa o orçamento pra vocês Ela traz os produtos importados dos Estados Unidos pro Brasil E você não corre aquele risco de ser taxada, né Ela cobra só o frete da casa dela do Brasil até a sua casa Então é bem bacana Sempre que eu mostro esses produtos importados, alguém me pergunta onde que compra, né E esse daqui, gente, pra quem gosta de cuidar da pele, eu achei um ótimo produto Olha, eu vou mostrar de novo É The Blockbuster, o nome chique Aí de skincare também, temos esse daqui que é uma linha da Pixi Também eu acho que é uma linha de skincare bem legal lá dos Estados Unidos Pra quem curte aí cuidados com a pele Esse daqui é um creminho pra área dos olhos Até acho que eu passei demais, não precisava Eu gostei porque ele é em gel, olha Dá até aquela sensação refrescante Já me perguntaram se eu passo assim por cima da pálpebra também Eu passo só um pouquinho que sobra Porque a minha pálpebra, ela é bem oleosa na parte de cima Então eu não posso exagerar muito na quantidade de hidratante Mas também não posso deixar sem hidratar Então mesmo a gente que tem a pele oleosa Em qualquer canto do rosto, a gente tem que hidratar Então eu passo só o que sobra em cima da pálpebra Aproveito, né, que eu passei um monte Já vou espalhar aqui bem no centro do rosto Mas esse produto, ele é um eye serum Ele é um serum volumizador Então ele dá mais volume pra essa região Onde a gente perde, né, aquela... Parece que é uma região seca Então às vezes parece que a gente perde ali a hidratação dessa região A gente acaba ficando até... Quando tá bem desidratada a pessoa, a pessoa fica com aquela olheira funda, né Então esse produto serve pra dar um volume nessa região É esse aqui da Pixi Também eu vou focar aqui pra vocês verem, olha E eu gostei muito da textura Já tinha outros da Pixi, mas eles eram uma textura em creme Esse eu gostei mais, porque ele tem essa textura em gel E aí também dessa... Eu acho que é da mesma linha, Botanical É, da mesma linha Botanical Eu já vou aplicar esse produto aqui da Pixi Que esse aqui eu ainda não testei, tá? Mas ele tá dizendo que é um lip plumper também Que dá volume nos lábios Então tá super na moda esses produtos, né Que dão volume nos lábios Já vou aplicar aqui, ó Pra ir agindo durante a maquiagem Todos os produtos da Pixi eu gosto, gente O tônico Então assim, pra quem busca aí um produto skincare Pra quem me pergunta, né, às vezes vai viajar Não sabe o que comprar lá fora Vai na Pixi Eles vendem normalmente no Target Naquele supermercado Target Então lá você encontra, assim, a prateleira enorme Com todos os produtos E o preço não é muito caro De skincare gringo, recomendo muito Pixi Aí eu não tenho nenhum primer aqui Pra indicar pra vocês, né Pra testar aqui com vocês Eu já vou aplicar um pouco dessa bruma Que é a bruma da Make More Aqui por toda a minha pele Ela é uma bruma fixante Então ela vai fazer o papel do primer E me ajuda aí a fixar melhor os produtos que vier por cima E depois no final eu aplico ela novamente Eu já contei pra vocês que a Make More Lançou aí um cupom de desconto pra gente Que é Jessica Make lá no site deles Então quem quiser adquirir os produtos Corre lá Eu amo os produtos deles Os produtos deles são profissionais, gente Assim, não tem Pra ninguém é muito maravilhoso mesmo Qualidade profissional e nacional, né Melhor ainda Então eu vou deixar essa bruma absorver aqui um pouquinho Mas já vou falando com vocês Sobre a base que a gente vai usar Que é a base da Ruby Kisses A Skin Tint Eu vou até entrar aqui no site Pra eu falar um pouco das características E aí eu vou dizendo pra vocês Se eu concordo com as características do site ou não, tá Mas assim, já vou adiantar pra vocês, gente Que é uma das melhores bases nacionais que eu tenho, tá Eu fiquei apaixonada por ela Muito maravilhosa mesmo Aqui, ó Tô vendo no site da Beleza na Web Parece que ela tem 14 cores disponíveis Eu acho que eu vou entrar no site da Ruby Kisses mesmo Pra não falar besteira pra vocês, tá São 14 cores disponíveis, tá Dessa base, gente A cor que eu uso é a 220 E ela é uma base feita na Coreia do Sul É K-Beauty É uma base com esse aspecto skin tint, né Então deixa ali a pele bem fininha Tem um acabamento mate com efeito blur Cobertura média construível Sem marcar o craquelar Além de ser extremamente leve e confortável na pele Possui longa duração e resistente à transferência Tudo isso além de ser rica em ácido hialurônico Esqualano e niacinamida Que hidratam e previne o envelhecimento precoce da pele Possui fórmula vegana Livre de parabéns, petrolatos E não é testada nem animais Então, gente Eu acho que eu concordo com quase tudo Eu só acho que ela transfere sim, tá Eu vou aplicar aqui com vocês Pra vocês verem Eu amei essa cor também Eu acho que ficou ótima pra mim É uma base realmente cobertura média Eu gosto que ela fique assim Cobertura média mesmo Se você ficar forçando e colocando muito produto Ela pode até cobrir mais, sabe Mas daí ela vai ficar meio que pesada, sabe Então aí vai perder essa cara de skin tint Gente, ela é muito fina Ela é muito fina A textura dela Acho que nem deu tempo de eu mostrar, né Mas ela é bem líquida Quando você sacode aqui assim Você sente, ó Deixa eu mostrar aqui Não é assim bem líquida a ponto de ser fluida Mas ela é líquida Eu gostei porque ela é muito fácil de espalhar Ela é muito leve Ela é muito fina É uma base, assim Que me impressionou demais, gente E aí, eu tava Como eu tava falando, né De transferência Eu acho sim que ela transfere Eu sempre acho melhor Você selar a sua base Se você não gosta de selar a base toda A cara toda com pó Você selar as áreas onde você não gosta Que a base fique transferindo Ou onde a sua maquiagem costuma marcar Onde costuma acumular Sabe? Então, onde costuma sair com mais facilidade Eu sempre acho que é melhor você selar, tá? Que é o que eu sempre faço Eu já usei ela em várias ocasiões Inclusive lá em Minas Quando eu fui viajar Eu levei ela Vou até passar aqui por cima da olheira, gente Passar, mas eu vou passar pra vocês verem Olha como ela fica natural Com esse glow Então aqui ela tá transferindo ainda bastante, tá? Se eu pegar um algodão aqui E mostrar pra vocês Claro que eu acabei de aplicar, né Eu vou esperar secar um pouquinho Mas vou mostrar agora Agora ela tá transferindo, ó Eu acho que ela Mesmo depois de seca Ela transfere, tá? Então por isso que é a única coisa Que eu acho que não condiz Com o que eles dizem no site De resto, eu acho sim Que é uma base de longa duração Ela vem com 30ml, tá? E 220 é a minha cor Eu já testei ela lá em Minas No calor, né Que eu tava falando Gente, ela resiste ao suor Ela resiste ao suor, menina Fiquei muito feliz Por ela resistir ao suor Hoje nem ia dar pra eu fazer o teste aqui Fazer tipo uma resenha completa pra vocês Porque tá frio, gente Essa Curitiba é tão frio Que vocês não sabem Eu até deveria ter gravado Assim, alguns takes lá em Janaúba Mas como eu tava assim Meio que de férias Eu não tava preocupada em gravar nada Mas eu levei alguns produtos pra testar Porque eu sei que vocês gostam Desse feedback do suor, né E aí eu falei Eu vou testar lá Porque lá tá quente pra caramba, né E tava, gente Tava Eu fui com essa base Um evento que tava tendo lá na cidade e tal E pensa num calorão que eu passei E aí eu sentia, gente Suor Eu sentia muito suor, suor, suor Eu falava Meu Deus do céu A hora que eu olhar pro espelho Eu devo estar toda cagada E aí eu peguei rapidinho o celular Assim pra me olhar Gente, a base tava intacta Claro que assim Depois de muitas horas Suando muito E, né Sem ter aquele lencinho ali Pra você se secar com cuidado e tal A base não fica tão bonita Igual ela tá aqui agora Depois de umas oito horas Suando Goma doida, tá Não vai ficar linda, maravilhosa Mas eu gostei Porque ela não escorre Ela não é aquela base Que abre buraco Que vai fazer você passar vergonha, sabe Então isso já foi um ponto Que me ganhou Eu acho assim Que ela é uma base legal Pro dia a dia Não acho assim Que seja tão interessante Usar em eventos Especiais E tudo É mais uma coisa dia a dia Olha, a cobertura dela é bonita Mas Sempre selada Porque eu acho que ela Ó, vou pegar de novo O algodãozinho tá limpo Eu acho que ela Sem selar Ela transfere Transfere, ó Ela fica luminosa Ela fica com esse aspecto hidratante Se você não selar, tá Às vezes eu uso ela Selando só a região dos olhos Onde minha maquiagem acumula Aqui, ó No vinco No queixo No nariz Onde minha maquiagem sai E um pouquinho na testa As outras regiões Eu deixo sem selar Porque eu acho bonito O glow também Que ela deixa na pele E aí fica legal Fica tranquilo Dura bastante Só que, por exemplo Se você atender um celular E tal Você vai ver que ela vai transferir No seu celular Entendeu? Se você gosta de mais conforto Sela ela bonitinha Em toda a sua pele E aí, pronto Ela vai durar bastante Uma base que eu achei muito bonita Gente Muito bonita E tá valendo a pena Eu tava ali aqui no site Já vou falar o preço, né R$50,60 Tem outros sites Que eu acho que até Vende até mais barato Esse valor que eu tô falando É do site mesmo Da Ruby Kisses Eu amei, gente Amei essa base Tô usando bastante Aliás, ela estava aqui Na minha bancada E aí, já vou partir, gente Pra esse corretivo aqui Que é uma novidade da She Glam Ó Ele é um corretivo Que vem com um pincelzinho Assim, ó Já vou adiantar Que eu errei na cor Eu errei, gente Sei lá o que eu tava pensando Que eu comprei essa cor aqui Warm Vanilla Então ela ficou escura Mas eu vou aplicar mesmo assim, tá? É, ele tem uma textura grossa Já vou adiantar também Ele tem uma textura grossa Então, o que que acontece? Pesa na região da olheira Tem uma cobertura excelente Excelente mesmo Eu adorei Só que se você não cuidar Se você não aplicar Tipo um pó bem fininho Fica bem pesado Essa região, tá? E claro, né? Se você não tem essas linhas Se você não tem essa preocupação Se você quer alta cobertura Se você quer um corretivo bacana Eu acho que você vai gostar Porque ele cobre muito bem E ele também Óbvio que essa cor ficou perfeita Mas se você comprar uma cor que ilumine Ele Por esse aplicador mesmo Ele é bacana Porque ele ilumina as regiões do rosto, sabe? E olha a cobertura, gente Ele cobre muito bem Mas tem que cuidar Pra ele não pesar Nessa região Se você tem muitas linhas Se você tem pele madura Eu não recomendo Porque eu acho que ele é cobertura alta demais Assim, pra pele madura Com textura grossa, tá? Uma pena que não dá pra vocês verem Mas ele tem uma textura bem grossinha Mas eu achei ele bom Muito bom É... Não tinha muita experiência aí Com corretivos da Chiclan Só que esse aqui me surpreendeu já Eu acho que eu tinha testado um só Até hoje, sabe? E não tinha curtido tanto Tanto que até desapeguei Quando eu desapego é porque eu não gostei, gente Esse aqui eu gostei Só a cor mesmo que ficou escurinha Mas dá pra usar Com a base, né? Sozinho Não rola A cobertura dele Eu aproveito pra passar aqui por cima da pálpebra, né? A cobertura dele é muito boa Aí eu já desço aqui um pouquinho Em algumas partes que eu quero mais cobertura Ele fica, na verdade, bem laranja É que aí eu acho que na câmera não vai dar pra vocês repararem Mas ele tem um tom bem alaranjado Acho que na mão dá até pra aparecer mais do que nos olhos Mas não é culpa do produto Eu que comprei errado mesmo, tá? Ele fica bacana pra quem tem a pele um pouquinho mais escura que a minha Enfim, gente Eu gostei, tá? Eu acho que o preço dele é bom também Eu deixo o link da Chiclan aqui embaixo pra vocês Do... desse corretivo Aí outro produto que eu testei Já, que já posso falar um pouco É o pó da Maria Margarida Esse pó aqui é o pó hidratante de tapioca Até embaixo d'água A cor que eu tenho é a Cor 1 E assim, gente Eu gostei Eu achei um pó incrível Pra você realmente selar a sua maquiagem Pra você deixar... Ai, eu ia... Esquece, gente Eu vou falar dele, mas eu vou usar outros produtos Eu achei um pó incrível pra você selar bem a sua maquiagem E ela ficar assim Eu não testei, tipo Porque falam que ele deixa a maquiagem à prova de resistência À prova d'água Eu não testei isso Eu testei, tipo, no dia a dia Porque vocês sabem que eu tenho um negócio do suor, né? Mas eu gostei que ele deixou a pele realmente muito sequinha Muito intacta Muito, né? Bem selada Mas na área dos olhos Eu não gostei Eu achei ele pesado Eu achei que ele deu uma vincada, assim, no meu corretivo Então eu ainda prefiro da LF Pro O Soft Eye na área dos olhos Ele é ótimo O da Maria Margarida é incrível Pra você selar a pele toda Agora onde você tem linhazinhas Eu achei que ele pesou Esse aí é o meu feedback Mas, gente, voltando, né? Porque eu ainda tenho coisa cremosa pra usar Eu já vou usar o pó Eu comprei alguns produtos do Patrick, tá, gente? Ai, Deus, era o meu sonho Eu mostrei pra vocês o vídeo de comprinhas, né? Comprinhas e recebidos lá gringos E eu comprei essa paleta aqui, ó Que é a For Face Paleta de contorno dele Essa daqui é a X-Couped A embalagem é tão chique Que ela vem, assim, ó Com uma proteção Dessa parte aqui, que é o contorno cremoso E o contorno em pó Então eu vou usar aqui o cremoso Pra fazer o contorno Eu escolhi esse tom Porque eu queria uma coisa, assim, um pouquinho mais acinzentada Um contorno um pouquinho mais acinzentado E ele realmente tem, sabe? Pra você fazer bem os contornos E ficar parecendo sombra no seu rosto Ficar aquele negócio muito bronzeado, tá? Apesar que Eu acho que Usando junto ele com o de baixo Que é o em pó Eu acho que o em pó dá até uma leve bronzeada É, ó Esse aqui é o em pó cremoso Ele é um pouquinho mais acinzentado, sabe? Sai aqui da raiz do cabelo E chega até aqui, ó Perto do seu olho Em que a gente faz o contorno Não vai chegar muito aqui perto da boca Senão vai aborrecer o seu rosto Você vai ficar assim, ó Eu gosto de dar uma pinceladinha também Ao redor aqui do cabelo E eu achei um produto bom Ele não chega a ser parecido com o da Nars Que é aquele Laguna Que eu sempre falo pra vocês Cremoso Que eu já usei aqui algumas vezes Que eu amo, gente Aquele lá Eu acho que ele tem uma cremosidade Uma praticidade mais É mais fácil de usar do que esse produto, tá? Esse daqui eu achei Por que eu tô segurando um espelho na mão, né? Eu achei ele cremoso Eu achei ele fácil Mas eu acho que aquele é mais fácil ainda, tá? De você aplicar De você esfumar Mas claro que esse aqui são dois produtos em um E esse aqui também você consegue encomendar lá com a Rosalima Shop Ó, eu apliquei só de um lado Pra vocês verem como o contorno é babado, né? Esse lado tá sem Esse lado está com Dá uma definida no nosso rosto Depois quando a gente aplica o pó Nas regiões certas também Evidencia mais ainda O iluminador, o blush Tudo vai evidenciando os seus formatos do seu rosto, né? Então, ó Sempre saindo aqui da raiz do cabelo E eu chego até a linha aqui do meu olho, ó Não chego tão pra dentro, perto da minha boca, não Porque senão o efeito vai ficar ao contrário E aí eu contorno Eu faço tipo três, ó Contorno um pouquinho ao redor aqui do cabelo E esses cabelos aqui perdidos Que eu deveria ter prendido, né? Segura assim, ó E vai passando Pra também não ficar uma marcação de branco aqui, ó Sabe? Fica aquela marcação Que a pessoa não esfumou direito perto da raiz do cabelo Não façam isso Tem que esfumar bem perto do cabelo E aqui eu só dou uma leve pinceladinha na mandíbula Pra não ficar marcado também, tá? Então é isso que eu faço de contorno Eu acho que esse lado eu marquei mais que o outro Vou marcar mais um pouquinho E aí, ó Só umas batidinhas Ele já esfuma legal Eu curti muito o produto Mas como eu falei Não chega a ser tão bom quanto aquele da NAR, gente Eu vou usar o outro que eu comprei Do Patrick Itá também, ó Que é esse aqui Que é o blush Que viralizou, né? Todo mundo tava falando e tal Esse é o X-Adol Ó Esse aqui é o blush Também a mesma embalagem Chiquérrima Ele também tem a tampinha aqui Pra separar o pó do cremoso E esse daqui é o blush, gente Ele é um duo, né? Então de cima é cremoso De baixo é em pó E ele é super rosa Super rosa Super Gente, vamos lá, né? Eu vou passar aqui pra vocês verem Porque eu já vi o Patrick usando nas redes sociais Que ele normalmente Ele aplica primeiro em pó E depois o cremoso por cima Mas, assim, eu confesso que eu nunca tentei, gente Porque eu sou, assim Ai, uma pessoa que eu tenho aflição de negócio cremoso Sem selar, sabe? Então, ele até comentou Que essa técnica é pra você deixar o blush Com aspecto mais natural e tal Olha como ele é fácil, gente O blush eu achei ele muito fácil de esfumar Uma pincelada eu já apliquei Pinceladinha, pinceladinha Já apliquei Eu achei ele muito, muito maravilhoso Então ele diz, né? Que você passando primeiro em pó Depois o cremoso por cima Fica mais natural Só que me dá um nervoso Um negócio meio melado, sabe? Eu prefiro fazer todos os meladinhos por baixo Depois pincelando tudo Gão a doida Pra não ficar nada assim melequento Mas, ó Eu achei a cor muito linda Eu achei que eu não ia... Eu comprei, né? Óbvio Então eu já imaginava, assim Que ia ser muito bonito Porque eu vi outras meninas usando Mas eu confesso que eu não sou acostumada com blush rosão, assim É... Mas pelo que eu vi em outras meninas Eu fiquei interessada em comprar ele Porque fica muito bonito na pele E eu achei que ficou bonito na minha também, ó Eu vou selar as partes que eu falei pra vocês Com o pó da Maria Margarida E depois eu venho com os impostos do Patrick Por cima pra gente selar tudo que a gente fez cremoso Voltei, gente Eu dei uma seladinha, olha Com o pó da Maria Margarida E com esponjinha Só assim, ó Pressionando nas regiões Que eu acho que a base sai com facilidade Ou que marca E aqui na área dos olhos O da LF Pro Porque eu acho que ele não pesa Tanto quanto o da Maria Margarida, tá? É... E aí eu nem passei aqui por cima do blush E do bronzer Do contorno, né, no caso Porque a gente vai passar em pó Então eu vim com o blushzinho aqui em pó agora E vou passar um pouquinho por cima Ele chega a ficar bem forte, olha Mas ainda é bom pra vocês verem a cor, né? E aí eu vou passar aqui o contorno Também em pó Pra selar aquele produto Que a gente já tinha passado Aqui por cima Pra tirar um pouco esse aspecto de muito carregado Eu vou dar uma batidinha assim, ó Com a esponjinha de pó por cima Ficar tão marcado, tá? E aí eu vou reaplicar a bruma É a bruma da Make More Que eu já mostrei pra vocês Ela tem um cheirinho ótimo E a bruma dela é muito boa E vou aplicar esse iluminador aqui, gente Que ele é uma marca super desconhecida Pelo menos eu não conhecia Mas eu amei Ele se chama Playa Dreams E ele tem uma embalagem que parece o da... Do Patrick Itá também Ele é importado, tá? Ó A embalagem tem também a tampinha Então ele vem com um pó e um cremoso Eu vou usar o em pó só, tá? Mas, gente, ele é muito forte Ele é muito forte Eu achei ele com uma qualidade incrível Eu vou passar aqui um pouquinho Você tem que passar pouquinho mesmo Porque ele é muito forte Então, ó Só um pouquinho assim Pra dar essa radiança aqui E eu achei bem legal essa marca, ó Vou focar aqui pra vocês verem Depois procura lá no Instagram Essa marca Porque o negócio é babado E aí aqui na área dos olhos Eu passei Fiz, né, minha sobrancelha Com a lapiseira da Shiglan Não é novidade Eu sempre uso ela É a Instafill Brown Pencil E aí, gente Eu recebi da Quem Disse Berenice Olha Essa máscara em color Alinha tudo Que é uma máscara Pra você pentear ali Os seus cabelinhos da sobrancelha Ou também aqui, ó Quando você vai fazer Algum penteado Você pode, sabe Alinhar o seu cabelinho aqui Com essa máscara Então eu achei bem legal Eu gostei dela Já tinham me perguntado Entre ela e a da Boticário, né A Boticário também lançou Uma máscara pra sobrancelha Eu gostei mais dessa Da Quem Disse Berenice Não pela qualidade As duas são parecidas, né Mas pelo aplicador O do Boticário Eu achei ele um aplicador Muito gordinho Assim, sabe Essa daqui É um aplicador assim Normal Mas ele é comprido Então ele não Não sei, gente Eu não achei ele gordinho demais Então ele pega bem certinho Na sobrancelha E faz o papel legal também Se você for passar no cabelo Então eu curti mais A da Quem Disse Berenice E ela fixa bem o pelo também O do Boticário também fixa Também é bom Foi só a questão do aplicador Que eu gostei mais, tá Aí, gente Vamos passar pros olhos Ah, eu tinha esse pó aqui Ultra fino da Dylos Que eu recebi Eu acho que eu vou passar ele um pouquinho Da última selada aqui por cima Que é um pozinho Realmente muito fino Mas ele tem um pouco de cobertura, ó Aliás, tem bastante cobertura Então, quando você tá Menos maquiagem Eu acho que até fica mais interessante Tipo, você passa um corretivo E passa ele na pele toda Eu acho que fica legal Esse meu da Dylos é o claro, tá D3 claro E ele é bem fininho Eu gostei Aí, de sombra Eu tenho a paleta Patrick Itá Que eu comprei Major Dimension Babadeira Essa daqui também Hoje vai ser a segunda vez Que eu vou usar Eu já usei uma vez E ela Vou mostrar aqui pra vocês Como funciona, ó Essa daqui É a embalagem Mesma coisa dos outros produtos O problema é que fica cheio de dedos, né Que a gente vai pegando e tal Mas ela é assim, ó É uma paleta bem neutra Bem neutra Com esses marrons Também tem aqui, ó Duas cores cremosas E tem a tampinha Pra separar Pra não sujar Quando você Quando o pó cai aqui, sabe Eu já usei Essa parte cremosa Da paleta No outro vídeo Esse vídeo vai entrar lá Pras minhas redes sociais Que é um vídeo Fazendo uma maquiagem Com os produtos do Patrick E assim, gente É um produto que eu Não achei que acumulou Porque eu peguei o cremoso E esfumei bem Antes de vir com a sombra É sempre bom você selar Tudo que você passa No seu rosto, gente Principalmente em regiões Que acumulam Olha aqui, ó Eu acabei de passar o corretivo E ele já tá tudo acumulado Então se eu não selar Esse produto aqui Cremoso Ele acumula tudo Ele é bem emoliente, tá Então assim Não amei 100% essa sombra Eu gostei Mas não foi assim Uau Deus do céu, sabe Essas sombras cremosas Hoje eu acho que eu nem vou usar Por quê? Eu já tô com a pálpebra Preparada aqui, ó Com o corretivo Então como eu não quero fazer Uma maquiagem tão também forte Eu acho que elas funcionam Quando você quer fazer Um smoke eye Assim, pra fazer aquela base escura Aí fica bem legal E nessa maquiagem que eu fiz Que vai pras redes Vocês vão conseguir ver Hoje eu vou fazer uma coisa mais Pouco mais clean, né Nessa pegada Latte Makeup Que tá super em alta, né Que é Uma maquiagem toda marrom Eu acho que eu vou Ficar nessa pegada nos olhos Tá? Na boca eu não sei Que eu vou passar ainda Mas eu achei até que A parte de baixo aqui Era toda mate Mas na verdade Esse tom aqui Tem um pouquinho de brilho Então não sei Aqui todas tem brilho E essas duas aqui de baixo São duas sombras cremosas Sem brilho Eu vou começar Com esse tom aqui, ó Da paleta Que ele é mate E eu vou usar ele Pra fazer a minha base Da maquiagem Tirei bem aqui O excesso de corretivo E eu vou aplicar ele Olha Bem aonde afunda O meu pincel Mais pra dentro da pálpebra Não pra fora Então onde afundou Senti que afundou Eu venho aplicando mais pra dentro E aí Dessa forma assim Mais grosseira, né Com mais força A paleta, gente Ela esfarela bastante, ó Mas ela Pelo menos ela pigmenta Nos olhos, né Então isso é bacana Ó Coloquei Eu vou Intensificando de cor Conforme eu quero, né Que fique mais escuro e tal E agora com um pouquinho Do pincel mais leve Eu venho esfumando Essa mesma cor, tá Mas eu venho esfumando Até lá em cima Pra fazer o meu degradê Então pra esfumar, olha Movimentos circulares E umas arrastadinhas assim, ó Então quando eu quero depositar Eu coloco pressão E deixo a sombra mais intensa E pra esfumar Eu venho com um pincel mais levinho Fazendo os movimentos circulares Quando a gente esfuma a sombra Ela perde um pouco a intensidade É normal Por isso que a gente sempre tem que ter paciência E voltar e colocar mais sombra Voltar e colocar mais sombra Essa é a paciência do esfumado, gente Então, ó Coloca Ai, achei que perdeu um pouco Volta com mais sombra Faz o mesmo processo Deposita E depois movimentos circulares Com a mão mais leve esfumando É a primeira cor Que a gente vai usar aqui, tá Eu vou pegar um outro pincel Limpinho E vou usar Essa cor que eu falei pra vocês Tem... Parece que tem um pouco de brilho Parece não Ele tem bastante brilho Parece um glitterzinho Bem fininho E vou colocar aqui abaixo Da minha sobrancelha Só assim Pra dar um destaquezinho E aí Eu vou pegar Esse tom aqui de cima Que ele já é bem brilhoso Vou trocar aqui o pincel Pra um pincel menorzinho E vou colocar aqui, ó Cantinho interno E aí vai dar esse Destaque aqui, ó Dá um ponto de luz aqui Agora eu vou escurecer Um pouquinho mais Essa maquiagem Eu vou trocar Pra um pincel menor Desfumar E vou usar Esse tom de marrom aqui, ó Que é um marrom Tipo chocolate Chocolate ao leite, sabe Olha, gente Como pigmenta Mas eu acho que ele esfarela Quando você toca assim Na paleta, sabe Aí sim eu vou Adicionar Aonde afunda o pincel E aos pouquinhos Eu vou esfumando Por isso que é bom Fazer aquela base primeiro Pra você não errar na mão Pra você não achar Que ficou tudo manchado, sabe Então é bom fazer a base Com aquela primeira cor E faz o mesmo movimento Deposita Com um pincel mais levinho Você vai esfumando Pra cima Até encontrar Com aquele primeiro marrom E aí pronto, ó Você já tem um olho bem Esfumadinho E mais escuro Mais assim, ó Sabe Esse negócio de Latte Makeup, né Que é tipo uma maquiagem Toda marrom Tons de café com leite Assim É um negócio velho, né, gente Porque maquiagem marrom É um negócio que a gente faz Em todo inverno Só que agora mudaram Pra essa trend aí De moda De maquiagem Mas nada mais é Do que uma maquiagem Bem invernal Da gente usar E sempre, né Enfim Mas isso entra na moda Eu vou pegar esse Ó, um pincel achatadinho Com esse marrom chocolate E vou trazer ele aqui E vou trazer ele aqui Pra parte de baixo Dos olhos E aí eu faço ao contrário Bem rente a raiz Eu passo esse marrom E depois Eu vou dar assim, ó Tirar um excessozinho E eu volto com aquele marronzinho Claro Essa maquiagem, gente Com essas mesmas cores Você consegue fazer Com a paleta Transitions Da Bruna Com qualquer paleta Que tenha marrons Né Eu tô usando aqui Do Patrick Porque a gente quer testar Maquiagem diferente Mas maquiagem marrom Assim a gente consegue fazer Com várias maquiagens Nacionais Que a gente tem Tirar um pouquinho Aqui Limpar um pouquinho Que fica E pronto Aqui A gente poderia deixar Só assim Já fica um olho Super legal e tal Mas eu vou colocar Um brilhinho aqui Na pálpebra Que é esse aqui, ó E olha que lindo, gente Ele é um pouco Do o chrome, sabe? Vou colocar um brilhinho aqui Porque na hora que a gente pisca Fica esse detalhe Só um rentezinho ali Na raiz Não vou encher muito De brilho, não Só um detalhezinho E eu acho que fica Um olho super bonito Gosto bastante De máscara, gente Eu trouxe Essa daqui pra testar Que é a máscara Volume Up Da Vult Essa aqui Eu acho que eu nunca testei Ah, não Essa aqui eu já testei sim, gente Eu acho que eu já testei sim Tem cor que eu nem lembro mais, gente Não Eu acho que eu não testei, não O que eu testei Foi a da Lecha Olha Tô ficando doida Mas o aplicador é parecido, não é? Ó, um aplicador bem grandão Pontudo É que tem a coleção da Lecha Com a Vult, né? Eu lembro que eu fiz vídeo aqui pra vocês Testando a coleção da Lecha Agora se a... É Eu acho que foi da Lecha sim Então a gente capricha aqui na máscara Vamos ver se ela é boa E olha Parece que é boa sim, hein? Sim Ela alonga bem Tô sentindo que dá muito volume, não Alonga Não é, gente Não foi assim Primeiro amor Primeira vista, não Eu acho que é uma máscara Ok Não foi É o jeito que eu amo, sabe? Ela alongou Alongou e separou Tenho outras favoritas Vou finalizar aqui O olho e já volto Voltei, gente Nem coloquei cílios hoje Porque... Sei lá Ando meio assim com cílios, sabe? Tem dia que eu coloco Tem dia que não Eu vou tirar aqui o Balm Que eu passei da Pixi Eu achei que ele ia dar efeito plump, né? Porque ele é um Balm Volumizing Tá escrito aqui Mas na verdade ele é só um Balm hidratante, tá? Ele não dá, assim, efeito plump Que ele... Que deixa, né? A boca ardendo Nada disso É só pra deixar hidratadinho mesmo E eu acho que com o uso contínuo Ele vai dando mais volume pro lábio Acredito, né? Vou passar esse batom aqui da Contém um Grama Que eu recebi deles Eu não testei ainda Ele se chama Havana Que é marrom, né, gente? Lindo Eu adoro Essa linha Mate Velvet Da Contém um Grama Eu acho eles confortáveis O batom desliza, olha Com uma facilidade Meio dark, né? Ele é um pouco dark Mas é assim que ficamos hoje Uma coisa assim meio dark mesmo Mas... Ai, gente Deixa eu passar aqui, ó Em volta do cabelo Que às vezes fica a base, né? Faça um lencinho E aquele produto que eu testei aqui, ó Que eu só mostrei um pouquinho pra vocês Da Candice Berenice, né? Endureceu meu cabelo aqui Então eu acho que pra fazer penteado, gente Às vezes a gente prende o cabelo E fica esses pelinhos Esse cabelinho assim nascendo, né? Você passa ele pra dar assim um... Um tchan Vai ser ótimo E assim que ficou a nossa make de hoje Usando vários produtos Eu confesso que eu já tinha testado muita coisa Eu acho que o que eu menos gostei Nesse vídeo de hoje Foi a máscara da Vult Eu achei que ela não fez assim Um bom resultado nos meus cílios E aqui tá dizendo que é volume up Mas na verdade eu só consegui Deixar os meus cílios separados com ela Então não fez muito efeito assim, não Os produtos do Patrick São muito maravilhosos, gente Muito maravilhosos Eu amei a paleta Eu acho que é uma paleta assim Clássica, sabe? Quando você não tá querendo pensar muito No que você vai fazer Você joga assim as cores E fica esse olho esfumado maravilhoso Dá pra fazer desde um olho mais escuro Mais, né? Tchan Até uma coisinha bem tranquila Bem mais dia a dia Vamos dizer assim E os produtos de pele também são incríveis O blush eu achei que ia ficar muito difícil pra mim Eu que tenho manchas nessa região Quando é produto cremoso Às vezes abre buraco na minha base Mas esse blush foi excelente Nem o blush, nem o contorno abre buraco, tá? Eu só acho que o contorno Como eu tenho aquele da Nars, né? Que eu sempre falo pra vocês Eu acabei que meio que comparei eles, né? A textura deles E a textura do da Nars Ele é mais mousse, né? Aquela coisa mais assim Esses do Patrick não Ele é cremoso, cremoso Então é um pouquinho de diferença Eu ainda prefiro mais o da Nars Como contorno Só que os produtos deles são muito bons, gente Eu tenho esse gloss aqui, ó Que eu acabei não usando Mas esse aqui eu já tinha há um tempo E ele também é maravilhoso Se chama Major Glow Gente, ele deixa Ah não É o She's Expensive Ele tem mentolado Ele deixa o lábio assim Mais volumoso É muito chique Eu amo o Patrick que tá como maquiador E tô amando os produtos dele Incríveis, assim E a base Gente, olha a pele que deixa Sem palavras É uma base espetacular, assim Eu achei ela Que a Rubikicis acertou demais Na qualidade Eu acho que eles trouxeram Essa tecnologia coreana Mas adaptou totalmente Pro nosso Brasil, assim Incrível Então, assim Tudo que tava falando no site Eu super concordo A única coisa que eu não concordo É que ela não transfere Eu acho que ela transfere sim Mas selando com pó, gente Maravilhoso, entendeu? Fica tudo incrível Eu acho que ela deixa a pele excelente Não marca demais Incrível até pra pele madura Dá sim pra pele oleosa usar Fazendo a técnica de selar Com certeza é uma base, assim, universal A gente dá pra usar pra todo mundo Eu amei E o corretivo Deixa eu aproximar aqui Pra vocês verem, ó Eu até que eu achei Que ele com o pó da LF Pro Hoje ele não ficou tão Marcado Como eu já tinha testado Outra vez Eu achei que é um corretivo bom Bom, gente Quem tá afim de testar E não é tão caro Fica a dica aí Da Shiglan E o pó da Maria Margarida Foi o que eu disse pra vocês Pra selar toda a pele Ele é incrível Só pra área dos olhos Que eu não recomendo Porque eu acho que ele dá Uma pesadinha, tá? Se você tem linhas Finas aqui nessa região E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve aqui no canal Deixa seu like Um beijo Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON